Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O reino do céu é uma rede que apanha peixe de todo tipo. Jogam fora os que não prestam. O texto desse diário nasce no Haiti, e com o coração dessa missão, queremos conduzir a nossa reflexão. Mais uma vez, Jesus explica que não é nesse mundo que se divide o joio do trigo. Os peixes bons dos ruins, mas somente no terrível fim dos tempos, quando os anjos separarão os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. Jesus é muito claro. Para todos, chegará o dia de prestar contas, e será terrível. Mas, nesse mundo, a linha de demarcação entre o bom e o ruim tem que passar dentro do nosso coração, e não fora. Não podemos julgar ninguém, a não ser nós mesmos, e essa avaliação deve ser todo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderão, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de todo tipo. Jesus pregava a pobres pescadores e usava os exemplos que eles podiam entender. Esta parábola é muito parecida àquela do joio do trigo que meditamos alguns dias atrás. De mil formas, Jesus nos diz que esta terra não é o lugar do julgamento. E se uma pessoa quiser arrancar o joio do campo, vai perder muito tempo, e arrisca arrancar juntos também o trigo bom. O mesmo vale para a pesca. Como um pescador pode fazer uma pesquisa, uma estatística, antes de julgar a rede, para ver se o peixe que está pescando é bom ou ruim? Se prevalecem peixes ruins ao invés que bons. Não cabe a nós julgar ou descartar ninguém nesta vida, mas somente pescar o maior número possível de pessoas. Quem sabe que o joio não se torne trigo, e os peixes ruins não se tornem bons, como aconteceu a Maria Madalena ou a São Mateus. Precisa também refletir com profundidade. Mesmo que nesse mundo todos sejam tratados do mesmo jeito, os bons e os ruins, mesmo que o nosso Pai do Céu faça chover do mesmo jeito, sobre bons e maus, chegará o terrível dia de prestar contas. Os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os maus dos justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus não podia ser mais claro. Para todos chegará o dia do julgamento, e será terrível. Tudo que tivermos feito, será escrito no nosso livro da vida. E esse livro será aberto diante de Deus. Neste mundo que gira igual um chapéu mexicano, e nos deixa tontos e atordoados, não é fácil capturar o sentido desta parábola, porque estamos acostumados às infinitas chances que a nossa sociedade nos oferece. Achamos que sempre seja possível mudar, sempre seja possível dar um jeito. Achamos que com o clique a vida muda. Achamos que seja sempre possível nos jogar no mar líquido. Mas não será assim. A eternidade não tem chance de mudar. Quem vai para o inferno, no inferno fica. E quem vai para o céu, no céu fica. Vocês lembram da parábola do rico pulão e do pobre Lázaro? Entre o céu onde estava Lázaro e o inferno de fogo onde estava o rico, havia um profundo abismo que não se podia atravessar de nenhuma maneira. Não existe conversão para aqueles que estão no inferno. Não existe segunda chance. Porque a escolha e a conversão só pertencem a esta terra. O tempo da misericórdia é esta terra. No além não haverá possibilidade de mudanças. Tudo isso nos ensina a valorizar bem o tempo em que vivemos, porque não teremos uma outra vida, somente essa. da mesma forma que você tem um só coração e se você o arranca não nasce outro, assim você tem uma só vida e se você a vive à toa, a perde. Uma outra não terá. Tudo se decide nessa terra. O nosso futuro eterno depende das nossas escolhas terrenas. Essa é a altíssima dignidade da vida que vivemos. É claro que os adolescentes e jovens nem sempre têm a percepção de que dependendo dos caminhos que pegam, não terão retorno. Mas, enquanto crescemos, precisamos entender o valor de nossas escolhas. Cada escolha tem suas consequências. Vamos, portanto, refletir com profundidade o que significa ser um peixe bom. Poderíamos responder lembrando que os primeiros cristãos se identificavam com o símbolo do peixe, porque na língua grega, peixe se diz Ixus, e as letras desta palavra são as iniciais de Jesus Cristo, de Deus Filho e Salvador. Ixus era o símbolo de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Portanto, para eles o peixe significava Sou cristão, sou de Cristo inteiramente. Estou disposto a enfrentar o martírio por Cristo. É claro que Jesus não pensava nisso contando esta parábola, porque ele falava aramaico. Mas o uso do símbolo do peixe, Ixus, pode ser um bom exemplo para nós. No fundo, Jesus queria dizer, O peixe bom é o peixe que abraça o reino de Deus, onde reina a vontade de Deus, onde reina o amor. O peixe bom é aquele que é bom para comer, que se deixa devorar pelos irmãos, que se entrega como Jesus se entregou no pão da Eucaristia, pão partido, peixe partido entre todos. Mas aquele que não se doa, aquele que é azedo, que não é bom para comer, será lançado fora, porque não presta, e para ele só sobrará o inferno, onde haverá choro e ranja de dentes. Irmãos, essas fortes considerações nos ajudarão a entender melhor o trecho que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajude a ser peixes bons, peixes de Cristo, que abraçam o reino de Deus, o reino do amor, peixes que se deixam devorar, que se entregam totalmente para os irmãos. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Simão, filho de Jonas, Tu me amas Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo Simão, filho de Jonas, Tu me amas Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo Simão, filho de Jonas, Tu me amas Esca por dia, Deus, farei de Ti Te conduzirei ao reino do meu Pai A face do Pai é esta que olha a Ti Pois quem me vê, vê o Pai Simão, filho de Jonas, Tu me amas Sim, Senhor, Tu sabes que eu sou Teu amigo Simão, filho de Jonas, Tu me amas Sim, Senhor, Tu sabes que eu sou Teu amigo Sim, Senhor, Tu sabes tudo Sim, Senhor, Tu sabes tudo Sim, Senhor, Tu sabes tudo Sim, Senhor, Tu sabes que eu Teu amigo Avanti, Senhor, Tu sabes o que ele me aceitou Apaceta minhas orelhas Apaceta o meu rebanho Apaceta os meus cordeiros Apaceta minhas orelhas Apaceta minhas orelhas Apaceta o meu rebanho Apaceta os meus cordeiros Eu te amo, Jesus 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 Senhor, Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu Te amo Senhor, Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu Te amo Abaceta minhas ovelhas Abaceta o meu rebanho Abaceta os meus proteis Abaceta minhas ovelhas Abaceta minhas ovelhas Abaceta o meu rebanho Abaceta os meus proteis Eu Te amo, Jesus 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 Obrigado.